Fala galera, estamos no clássico estádio Brahma Lane, aqui em Sheffield, norte da Inglaterra. A bola vai rolar. Eu sou Gustavo Villani, vamos ter o prazer de contar todos os lances para vocês ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. Vai começar mais uma partida válida pela EFL Championship, promessa de bom futebol. Podemos esperar um grande jogo aqui Caio. Villani, eu só espero que a gente veja uma demonstração de bom futebol em campo. A escalação do Sheffield United na tela. A escolha tática é o 3-5-2 com o esquema mais tradicional Caio. Eu gosto, desde que você tenha qualidade em um dos zagueiros para sair com essa bola mais limpa e velocidade pelo lado do campo com os alas. O Burnley está definido para o jogo, na tela. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Villani. Sem a bola o time fecha bem. Tem 9 na marcação. Com a bola dá para chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. E a bola rola. Começa o jogo para você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Vem o time no ataque. Para o gol direto. Tiro de meta. Apresenta a bola para ele. Bola perdida. Se quiser, pode descer pelo lado. Poubada providencial dentro da grande área foi ousado. Envia a bola para correr. Fora de casa. Vem hoje a melhor defesa do campeonato, Caio. O time está bem lá atrás. E isso dá confiança para buscar uma vitória hoje fora de casa. Eles vão entrar bem mais soltos em campo. Recuperação da bola, eles têm a posse. Arriscou de longe. Mandou uma bomba, mandou para fora, Caio. Que pancada, Vilani. Se vai no gol, já era. Sai a bola. É só arrebeço. Boa interceptação. Leu bem o lance. Aparece opção por ali. Não durou o ataque. Eles perdem a bola. Lateral está livre. Pode carregar. Não quis nem saber. Afasta o cruzamento dali. Preparou, olhou de longe. Linha de fundo. É escanteio. Bateu o escanteio. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Afasta o perigo de soco. Boa defesa. Manda para longe e tira dali. Defesaça. cobrou, manda na área. Salva o goleiro. Era perigosa. Boa defesa. Boa defesa. Falta. Lei da vantagem. Bola para o goleiro. Foi direto para ele. O time está se impondo em casa. Dominou a partida nos últimos 15 minutos. E eles estão merecendo o gol da vitória. Pelo ritmo e pelo volume de jogo, estão muito melhores na partida. O time está se impondo em casa. A interceptação. Estava de olho ligado. Vai avançando com a bola. Ele defende sem problemas. John Megan. Deixaram a lateral livre. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. Defesa tranquila. Arrebesso lateral confirmado. Dez. Nota dez para ele. Ligado. Cortou o passe. Olha a chance. Nas mãos do goleiro. Valdóquio. A rapaziada se aproxima. Quero o passe. Sai da ponta. Corta para o meio. Quero ver. Para fora do gol. Batidinha colocada. Raspa, trave e caioba. Batida bonita. Consciente. Faltou pouco para essa bola entrar. Olha o ataque. Pode vir perigo. Bateu para o gol. Está nas mãos do goleiro. Que chance. Ele estava de frente para o gol, Caio. Errou feio na hora da conclusão. A bola saiu muito torta. Lateral livre para avançar. Cruzou. Na segunda trave. Está aí o apito que encerra o primeiro tempo. O time vai para o vestiário com um empate fora de casa. Quero te ouvir, Caio. A defesa menos vazada da liga está fazendo a parte dela, Guga. A questão é que a defesa adversária também está muito bem no jogo. Por isso, esse empate sem gols pode muito bem ficar no placar até o final. Apita o árbitro. Começa a etapa complementar. Últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Chega bem. Acaba com o ataque. A avenida aberta para ele, pelo lado. Liso escapa da marcação. Vai avançando. Gol! Para dar um bico na estatística. Gol de quem tinha menos aposta de bola. Criava pouco. E futebol está 1 a 0. Eu confirmo o placar 1 a 0. A defesa recupera a posse de bola. O árbitro preferiu dar vantagem no lance. Ele viu a falta, mas não deu. Corredor livre na lateral. Parts! Gol! Não para! Não para! Dois gols seguidos! Que momento para abrir dois de vantagem! E a esporte se forma. Dois a zero no placar. A marcação fica para trás. Chega bem na área e corta. É normal o time ter menos posse de bola quando joga fora de casa. Mas a estratégia até aqui vem funcionando. A tática de dar a bola para o adversário pode rolar. Mas a marcação não pode dar mole. Postura mais reativa, fala o Caio Ribeiro. Jogando em casa sem a bola. Mas com o placar. Tem que correr agora para recuperar. Afasta a bola. Joga a sério. É só caprichar para fazer. Gol! Dá esperança! Falta um para empatar o jogo. Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E de frente bateu colocado. Aí não deu para defender. Belo gol. De olho no placar. Dois a um. Passe errado. É arremesso. Substituição para oxigenar o time. Corta a zaga. O ataque era bom. Desce para o ataque. Ganha campo. Apita o árbitro. É falta. O juiz se aproxima. Quero ver. Bateu. 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 Não toca mal. Dá de graça. Ô, meu filho. Tem campo. Vai conduzindo. Intercepta na área. O passe. Gourmundson. Em profundidade. Entra a defesa. Vai bem. A defesa toma numa boba. Pode sair o contra-ataque. Olha só. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem contra-ataque. Belo desarme. Preciso sem falta. Instantes finais de jogo. Que tá duro. Derrota em casa até aqui. Tem jogo. Placar apertado, Caio. Não tem opção. O Vilani é ir atrás do empate para fazer dois a dois nesse fim de jogo. Tem que pressionar e partir com tudo para cima. Parou, parou. Atenção. Substituição. Lá vem o escanteio na área. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Cullen. Chute bloqueado. A chance é boa. Será que é agora? Milagre pega o goleiro do mano a mano. E defendeu com muita segurança. Milani, sensacional. Subiu a placa. Vai ter alteração em campo. Bateu curtinho. Não manda na área. Isola o perigo. Joga pra longe. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Boa interceptação. Tava de olho, ligado. Metro a metro. ganhando o campo pra tentar o empate no final. O ataque era. Parecia bom. Eles perdem a bola. Eu ouço a galera pedindo pra bater. Defendeu. A defesa recupera a posse de bola. Desce para o ataque. Que bola pra empatar. GOOOOOOOL! Pra empatar no finalzinho. Esse é o tal do futebol. A marcação bobiou. E o time armou um contra-ataque muito rápido. E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queimar roupa. A pinta é o árbitro. É fim do segundo tempo. Tudo igual no placar. E daquela distância. 1. 2. 2. Obrigado.